Não Vou Mais Ficar Não Vou Mais Ficar Se O Que A Gente Quer É Se Amar Pra Que Deixar O Tempo Passar Se O Que A Gente Quer É Se Amar Mata-la e sai comigo Deixa Sua Amiga Avisada Ela Responde A Chamada Deixou Professor Pra Lá Não É Tempo Perdido Qualquer Coisa A Gente Aprende Depois O Nosso Amor É Mais Importante Vamos Cuidar Cuidar De Nós Dois Cuidar De Nós Dois Mata-la e sai comigo Deixa Sua Amiga Avisada Ela Responde A Chamada Deixa O Professor Pra Lá Não É Tempo Perdido Qualquer Coisa A Gente Aprende Depois O Nosso Amor É Mais Importante Vamos Cuidar Cuidar De Nós Dois Cuidar De Nós Dois Cuidar De Nós Dois Mata-la e sai dúb nailed Mar favorito . Mata-la e sai Coupe Ó Onde